Nós estamos, que o senhor relate tudo aquilo que aconteceu, até para nós tomarmos providências. Senhor presidente, caros colegas, isso é que o pessoal fica falando, a gente tem dificuldade até de... Mas, senhor presidente, não é de hoje que esse parlamento tem sido desrespeitado por esse desgoverno que está implantado aí no país. O desrespeito à população brasileira, esse desrespeito, deputado Eduardo Bolsonaro, que V. Exª comentou aí, esse desrespeito vem desde o momento que nós não tivemos transparência no processo eleitoral. Me desculpem aqui, eu não vou me exasperar, eu não vou levantar voz aqui assim, mas o desrespeito vem de muito tempo atrás. Esse parlamento foi desrespeitado quando ousaram dizer que a Constituição foi relativizada, quando ousam dizer que a democracia está sendo relativizada. Então, o desrespeito a cada um de nós, ele não para. E agora, mais ainda, eu peço desculpas, eu tenho amizade com algumas pessoas aqui, não todas, claro, não tenho amizade com todas, não estendo a minha mão para apertar a mão de quem não presta, não presto continência para quem não presta, e por causa disso pedir passagem para a reserva, não presto continência para o ladrão, para o vagabundo, e não aperto a mão de vagabundo também. Então, eu peço desculpas aos colegas aí, mas a gente está ouvindo falas dizendo que não, porque o partido agora é da base do governo. Então, eu já não sei mais. Eu estou falando aqui agora, e eu queria que os deputados, que são base do governo, que apresentassem uma defesa, uma justificativa para o ministro da Justiça tocar duas vezes no meu peito dizendo para eu me cuidar. simplesmente porque quando ele veio andando na transversal do local onde eu me encontrava, eu girei a cabeça negativamente duas vezes, fazendo aquela cara que a gente sabe que é a cara de decepção. E aí, ele resolve vir na minha direção perguntando se eu tinha me dirigido a ele. E eu, claro, não falto com a verdade de maneira nenhuma, eu disse assim, eu fiz esse sinal de decepção com o seu desempenho como ministro da Justiça. Ele estava acompanhado de seguranças, ele resolveu bater no meu peito e disse, o senhor deve se cuidar. Quando ele tocou no meu peito, eu disse, levantei os dois dedos e disse assim, o senhor não toca em mim, o senhor não está autorizado a tocar em mim. Aí, ele se afastou, os seguranças chegaram e ele saiu me chamando de moleque. Bem, imediatamente eu fiz um boletim de ocorrência, pedi as imagens do aeroporto Santos Dumont e vejam que, lamentável, não existem imagens que possam mostrar tudo o que acontece no saguão do aeroporto Santos Dumont. Por isso, talvez, por isso, talvez, que a administração também do aeroporto está sendo leniente em permitir, por exemplo, que as pessoas sejam assaltadas ali, porque se não tem imagens, é porque qualquer um pode cometer algum crime ali e acabou. Mas eu queria que os deputados que defendem esse governo, que defendem esse ministro da Justiça, que vieram aqui em audiência pública defender o ministro da Justiça, que apresentassem uma defesa. Esses caras, esse ministro e outros, eles estão com medo da própria sombra, sargento Faúl. Eles devem estar com medo de fazer a barba, está certo? Porque vão ter que se olhar no espelho e vão estar com medo da própria sombra. Porque sabem que estão devendo. Eles não tiveram votos. Os ministros do Supremo que defendem eles, e vejam só, mais uma vez eu digo, eu estou agora usando do instrumento do artigo 53 da Constituição, que me garante a inviolabilidade por quaisquer opiniões, palavras e votos. Os ministros do Supremo que estão defendendo esse tipo de bandido são tão bandidos quanto. Agora, se esse cara agora, como ministro da Justiça, de um desgoverno, se acha no direito de bater no peito de um deputado federal e mandar ele se cuidar, se acha no direito de dizer em público, como falou o deputado Gilvan, a polícia, eu só tenho uma polícia, eu não tenho dinheiro, mas tenho uma polícia, se esses caras, como ministro, fazem isso, se esses caras forem ungidos, vou dizer aqui, não é mugido, não, é ungidos, se esses caras forem ungidos, como ministro do Supremo Tribunal Federal, vão fazer o quê? Então, senhoras e senhores que assistem essa sessão aqui, e eu agradeço pelo silêncio que estão fazendo, nós precisamos reagir, nós tínhamos que convocar esse cara no plenário da Câmara dos Deputados para ele se justificar, se justificar pelo corte, se justificar pelo corte na segurança pública, que é prioridade, deveria ser prioridade, sim, só não é prioridade quem protege bandido. Eu tenho uma fala minha de 2017 que é muito clara, eu prefiro 10 bandidos mortos, na verdade, 100 ou 1 mil, do que um policial. E nós estamos tendo policiais mortos, policiais assassinados, o Rio Grande do Norte tem uma sequência de 4 ou 5 policiais que foram assassinados, covardemente, fora do trabalho, por facções criminosas que estão atuando lá. E até agora, a gente está vendo, claro, o governo de lá é do PT, é conivência. Eu defendo a polícia lá, eu defendo a polícia civil, a polícia militar, mas o governo não tem intenção de investigar. Então, nós estamos sem Ministério da Justiça, senhor presidente. Nós estamos sem Ministério da Segurança Pública. Quando é que foi esse evento? Isso foi na última quinta-feira, agora, dia 14 de setembro, aproximadamente 20 horas da noite, quando eu estava aguardando a chegada da minha esposa, que estava vindo num outro voo. Porque na sexta-feira nós tínhamos missão pela Câmara dos Deputados lá, convidado pela Marinha, que fui para participar de uma solenidade. Então, é lamentável, fiz o boletim de ocorrência, estou buscando as minhas providências também, agradeço aos colegas deputados que demonstraram a sensibilidade e exatamente estão entrando com esse pedido, mas eu insisto, ele tinha que ser chamado, convocado numa sessão geral, numa comissão geral, para se, era convocação, para se justificar no plenário da Câmara dos Deputados em relação a todos os desmandos que ele tem feito quanto à segurança pública do país. Isto é lamentável e eu não tenho mais palavras. A vontade que a gente tem, deputado Eduardo Bolsonaro, a vontade que a gente tem é de chegar, entregar esse boto na mesa do plenário da Câmara dos Deputados. Entregar o boto e dizer assim, eu renuncio ao cargo de deputado federal, porque eu não estou valendo nada. O meu gabinete foi atacado há um ano e seis meses e nós não tivemos um indiciado. Três mulheres atacaram o meu gabinete lá em Natal. Não tivemos um indiciado. A vontade que eu tenho é de fazer isso. Dizer que eu vou embora para casa, porque eu não vou ficar aqui fazendo papel de palhaço, que é isso que eu estou me sentindo hoje. Muito obrigado.